Agora uma coisa, em relação a investimento, o que é o básico que você poderia dizer pra galera que tá aqui assistindo e tá querendo aprender sobre marketing digital, mas no fim precisa aprender sobre inteligência financeira também, o que é o básico que todo mundo precisa saber, não só pra guardar, mas pra multiplicar todo o dinheiro que ganha? Sim, o básico, o início de tudo é o despertar da consciência de que você precisa ter inteligência financeira, independentemente, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser juiz, você pode ser engenheiro, você pode ser lançador, você pode ser co-produtor, todo mundo precisa aprender a lidar com o dinheiro, principalmente nós que viemos de uma realidade não tão privilegiada, a gente criou um senso de escassez sobre o dinheiro que às vezes nem é consciente, entendeu? A gente tem medo de gastar ou então tem um gasto excessivo, sabe? Então primeiro é se despertar da consciência de que você precisa correr atrás desse tipo de informação. Segundo passo, ter organização financeira, esse é o segundo passo, não adianta nada eu falar pra você, meu, compra a ação X, compra fundo imobiliário Y, investe lá nos Estados Unidos, compra renda fixa agora que a taxa de juros tá lá no alto, se você não sabe o quanto que você ganha e se você não sabe o quanto que você gasta, se você não consegue ter um controle disso, entendeu? Eu não tô falando pra você que você vai ter que cortar o leite que você compra da manhã pra poupar e aí você investir, não é isso, é você simplesmente saber o quanto que você gasta e o quanto que você ganha. Até porque, ah Carlos, pra mim é fácil saber o quanto que eu ganho, eu tenho só um salário, tá errado. Por que que tá errado? Todo mundo que é verdadeiramente rico, constantemente, por muito tempo, tem várias fontes de renda, não fique dependente só de um salário, por isso que a questão da organização também é muito boa lá na base, porque quando você tem uma fonte de renda, é fácil você controlar a receita, mas quando você começa a ter duas, quando você começa a ter três, quando você começa a ter quatro, quando você começa a ter cinco, igual eu hoje tenho mais de quinze, se você não tem uma boa organização financeira, você se perde. E ainda tem gente que fala assim, ah, se fosse pra ter várias fontes de renda, então o Neymar também tinha que jogar vôlei, tinha que jogar basquete, o Neymar tinha que ter várias fontes de renda, só que não é isso, não é essa a essência, o Neymar ganha muito dinheiro com futebol, só que tem que ser muito ingênuo pra acreditar que ele pega todo aquele dinheiro dele lá e coloca na conta corrente e fica ali, você entendeu? Eu conheço o pai do Neymar, eu sei que eles têm uma pulverização de investimentos absurda, são muitas áreas de atuação ali, passa de cinquenta fontes de renda fácil, você entendeu? Então, primeiro passo, despertar essa consciência, o segundo passo, ter organização financeira sempre olhando pro longo prazo. Talvez hoje você não queira criar uma planilha no Excel pra colocar o quanto que você ganha e o quanto que você gasta, porque você fala, pô, eu ganho dois mil reais por mês, eu pago aluguel, conta de água, conta de luz e restaurante, é muito pouco, isso aí eu tenho na cabeça. Aí você vai lá e ignora o segundo passo. Só que, você não quer ficar rico? Você acha que esse é um comportamento de quem é rico? Você acha que esse é um comportamento de quem é rico? Não, com certeza. Não é? Você quer ficar rico, você precisa agir com o rico. Essa é a primeira parte. Quem é rico tem organização financeira. Você entendeu? Você precisa saber o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. E aí, depois disso, depois da organização financeira, que você já vai muito provavelmente ver que vai sobrar mais dinheiro do que você normalmente consegue fazer sobrar, você começa a estudar os tipos de aplicações financeiras que podem existir dentro do seu perfil de investidor. Mais uma vez, não existe essa de eu falar pra você, compra ação, compra fundo imobiliário, se você tem uma intolerância absurda à volatilidade. Vou falar pra você, compra Bitcoin, você vai ter estômago de ver o seu dinheiro oscilar 20% ao dia? Não adianta eu chegar e vomitar uma regra pra você. Cada pessoa tem um perfil de investidor, cada pessoa tem a sua tolerância à volatilidade. Cada pessoa tá vivendo uma fase que só ela tem a plena consciência da fase que ela tá vivendo. Só essa pessoa sabe os objetivos que ela tem pra curto, médio e longo prazo. Se ela quer fazer uma viagem, daqui a dois anos. Se ela quer comprar uma casa, daqui a cinco anos. Se ela quer comprar um carro, daqui a dez anos. Você entendeu? Perfeito. Então, acredito que esse seja o comecinho, assim, sabe? Legal. Já é muita coisa, já, né? Com certeza. É a base, né? É a base. E se tratando, olhando pra frente, tipo, investimentos em 2023? O pessoal ouve aqui, mas acho que eles devem ficar curiosos. Mas e eu invisto em quê? Se eu pudesse dar uma dica. Claro que é difícil avaliar o que vai acontecer no que vem. Sim. Mas falas, cara, acho que se as pessoas fossem por esse caminho aqui, seria uma coisa legal pra iniciar. Sim. Se eu pudesse dar uma coisa legal pra iniciar.